Qual a boca no trombone lá do seu bairro? Reclamação é pavimentação asfáltica, né? Que tá acabada, não tem uma infraestrutura. A Secretaria de Obra já foi lá, fez várias promessas, mas até agora só promessa. Eu vou reclamar o seguinte. Quando eu estive internado no pronto-socorro municipal de Cuiabá, lá tem, do lado da escama dos pacientes, tem os lixos sólidos. Seringa, esparadrapo, resto de soro. Eles colocam num contêiner e depois esses lixos são destinados para os ateus sanitários. Não sei se Cuiabá tem. Mas e os lixos líquidos? O que fazem com esses lixos líquidos? O que são eles? Excremento humano, urina, sangue. Eu com os meus olhos vi eles jogando no vaso sanitário, na descarga e dando descarga. Pra onde que vai isso? Vai pro Rio Cuiabá. Quem que colhe? Antigamente era cabe, agora parece que é águas de Cuiabá, não sei. Cole e leva pra nossas casas, pros restaurantes, pros hospitais. Olha que bairro. Parque é um perto. Qual que é a reclamação lá no bairro? Olha, lá é a pauta de ônibus, porque só tem uma linha que passa lá e são muito poucos pra poder pegar e então demora demais. Como é o nome do bairro? Parque Amperco. Cuiabá ou Vale Grande? Cuiabá. Osmar Cabral, qual que é a boca no trombone lá no Osmar Cabral? O que que tá precisando melhorar lá, a reclamação? Muita saúde. Tá faltando saúde? Saúde, médico e tá faltando muitas coisas pra recuperar os asfaltos que tá meio quebrado assim, inclusive o cartão de nosso que nós esperamos de visita, né? O nosso bairro também que tem que marcar um cartão de visita, né? C.P.A. 4. Qual que é a reclamação lá? Qual que é a boca no trombone lá? Rapaz, a reclamação é falta de iluminação nas ruas, né? E tem lugar lá que você anda lá, dá de assustar, porque não tem segurança. Tá faltando muita coisa pra lá, né? Seu mora em que bairro? Jardim Fortaleza. Jardim Fortaleza. Qual que é a boca no trombone lá, a reclamação? A reclamação é sobre a água, né? Que não sobe nas caixas, né? Chujeira, que faz o asfalto, não faz boca de lobo. Então, isso aí tudinho prejudica as pessoas. Reclamação hoje? Reclamação é só bagunça que tá na praça, o pessoal nunca vai arrumar? Só tá fazendo em tudo, em tudo. Por que que já não vai tirando os algas pouco? Um monte de pedra aqui, ó. Isso aí acabou com a Praça Peranga. A Praça Peranga é um lugar bonito de você ficar à vontade. Você vai pro serviço, vem, senta aqui, descansa. Agora, como que vai descansar com essa sujeira, ó, esgoto aí? Essas pombas cheias de bicho, cheias de doença. Até nem como. Você é boliviano? Sim, sim, sim. Tá aí, ó, Roberto. Como a obra aqui na Praça Peranga não tá andando a passos que era esperado, o boliviano aqui aproveitou fazer um limão da limonada, né? Você tá fazendo uma escultura aí na areia? Cumprimento pra tudo, Cuiabá. Feito de coração. Amigo, tá aí. Arte visual. Tá aí, ó. O pessoal reclamou que a obra tá parada, mas o boliviano tá fazendo uma obra de arte, né?